que tem aí mais destaques do setor policial. Bom dia novamente, Alfredo. Olá, bom dia novamente, Israel. Vamos falar agora de um tráfico de drogas, a qual a primeira delegacia de Polícia Civil realizou a prisão de uma mulher de 33 anos ontem, lá no Alto da Boa Vista. Mulher essa que foi denunciada por populares que estariam vendendo entorpecentes e desde então os policiais foram até o bairro para poder fazer a averiguação. Ao chegarem na residência dela, a mulher estava chegando de moto quando foi abordada. Na bolsa da mulher ali foi encontrado algumas porções de cocaína separadas já para distribuição para venda. Mulher essa que confessou o crime foi autuada em flagrante e levada para a primeira DP, onde foi autuada e presa. Já nessa madrugada, Israel, quem foi preso foi um homem de 29 anos que teria furtado um padrão de energia e partes de fios, cabos de fios que foram picotados, cortados para ser derretidos e vendidos em boca de fumo, cobre, durante a madrugada ali numa obra na rua Protássio Garcia Leal, no bairro Jardim das Oliveiras. A polícia militar foi chamada por populares que viram esse usuário de drogas cometendo esse furto. A polícia militar chegou rapidamente aonde deu voz de prisão ao mesmo homem que já teria retirado o padrão de energia e também os cabos elétricos. O rapaz recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, aonde foi autuado em flagrante e preso pelo crime de furto na forma tentada, Israel. Certo, Alfredo, obrigado aí pela participação, encerramos inclusive aí o setor policial, daqui a pouco você volta, Alfredo, mas aí já para trazer algo mais leve, mais tranquilo, que é a nona edição da Feira do Peixe, inclusive o nosso repórter cinematográfico Max já deve estar a caminho, daqui a pouco você volta aí já lá dentro da feira e mostra para nós, inclusive, o preço do pescado, porque tem muita gente que está em casa ainda tomando aquele cafezinho, aguardando o terminal RCN para ir sim comprar o pescado para a Semana Santa. Obrigado, Alfredo, já já você volta.